A doutora Adriana Leio Horta, doutora em Neurociências pela UNIFESC, fonoaudióloga colaboradora das Associações ADREVA, Docuílo, Instituto Paulo Votir, coordenadora de cursos de especialização pela Neuroquares e CEPAP. A doutora Adriana vem falar sobre fonozoológico. Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de falar daquilo que a gente faz e faz e tenta sempre aprimorar esse fazer. Eu falo aqui, na verdade, em nome de uma equipe que está comigo na União Muscular, toda segunda e quinta-feira, que é uma equipe fantástica que assumiu junto comigo a proposta de encontrar respostas. É tudo o que a gente quer. Aí ela faz um milhão de perguntas para a gente e a gente tenta sempre, a todo momento, encontrar respostas para esse milhão de perguntas. Então, aqui eu falo em nome de todas elas. Quando a gente fala, na verdade, de fono, a grande contribuição fonozoológica para um paciente com dois estudantes de motor, ela tem dois grandes braços. A gente pode contribuir na questão da comunicação e na questão da alimentação. Claro que a gente só faz isso com parceria, mas são os dois grandes braços que a gente tem de atuação. Quando a gente pensa, de que maneira eu consigo fazer isso? Eu consigo melhorar essa degluição, essa mastigação? Eu consigo adaptar de alguma forma para que o paciente consiga continuar se alimentando sem risco nenhum e tendo todo o prazer que a alimentação traz para a gente. A gente pode lançar uma série de estratégias. Então, ele pode fazer exercício de lado, língua, bochecha, com toda aquela cautela de não cansar, de não fadigar, para que a gente consiga ter sempre a funcionalidade. Eu posso dar para essa pessoa algumas manobras, uns truques. Então, tá bom, a hora que você for engolir, você entenda a cabeça para baixo, você engola com um pouquinho mais de força. Eu estou criando um truque para que ele consiga se alimentar. E a nossa ideia é, inicialmente, dar o máximo de tempo possível, com muita segurança e com muito prazer. É isso que a gente sempre pensa. O que eu quero? Eu não quero resgatar a força muscular. Eu não quero melhorar aquele toro. Eu tenho uma doença de base que, muitas vezes, não me permite isso. Fica me puxando para trás o tempo todo. Mas eu quero garantir a funcionalidade. Então, ainda que seja uma degluição, que se alguém for ver, vai encontrar uma série de alterações. A gente fala, nossa, mas ele está fazendo tanta compensação. Sim, mas se ele está fazendo isso de uma forma funcional, eu estou feliz. É isso, o objetivo cumprido. A meta foi alcançada. Então, todo exercício, toda atividade da forno nesse quadro, nesse contexto, vai ser sempre buscando para ter funcional. E esse vai ser sempre a nossa premissa. Mas quem já me conhece, quem já ouviu falar, quem trabalha junto comigo, sabe que a grande bandeira que a gente defende muito não é o serviço fonoaudiológico em si, mas o que a gente acredita muito é que o diferencial está na interface. É a combinação de saberes entre o que é que eu posso contribuir, com o que a nutrição me dá, com o que a fisioterapia me dá, com o que o remédio ajuda ou atrapalha, muitas vezes. Mas é essa intersecção que é o grande diferencial. E que não basta você ter vários profissionais nessa equipe se eles não se conversarem, se eu não consigo mudar a minha conduta em função da orientação que o meu colega deu. E é esse ajuste, ajuste fino, ajuste difícil de fazer, né? Assim, às vezes a gente até brinca. Mas o nutricionista pediu para comer castanha. E aquela castanha fica com aquele pozinho na farinha de que ele não consegue deglutir. Então, tá bom, um tem que chegar no denominador comum. Ele precisa de tudo que é castanha atrás, mas não pode ser nessa consistência. Esse tem sido o grande diferencial. Por quê? Porque a gente vê, no trabalho em equipe, ele é aquela imagem de caroidoscópio. A soma das partes, na verdade, o todo é muito mais do que a soma das partes. Não é só a pedrinha colorida que está fazendo a diferença lá, mas é a combinação e é esse conjunto todo. Para a gente ter uma ideia de como isso funciona, então vamos pensar num exemplo aqui, olha. Eu tenho um quadro de fraqueza muscular que leva essa pessoa a desenvolver uma atrofia. Tem lá uma fraqueza. Essa fraqueza, ela pode gerar várias coisas. Ela pode gerar uma alteração postural, principalmente nessa questão torácica, cervical, que vai impactar de uma forma bem importante na parte do bar. Ele pode enfraquecer as estruturas orofaringo-larindiais, que também vão causar aí um processo de alteração de falo, uma desartria ou uma disfagia, essa dificuldade de mastigação de educação. Como o Eduardo falou, eu também tenho fraqueza na musculatura respiratória. E a soma disso, quando eu tenho uma alteração vulvar, mais uma alteração respiratória, eu tenho um impacto disso onde? Na minha nutrição. É muito frequente você ver pessoas que estão entrando em desnutrição porque não conseguem comer direito. Não comendo direito, eu enfraqueço ainda mais essa musculatura, que vai gerar de novo mais alteração postural e isso vira um ciclo vicioso, vira uma cadeia, que em algum momento eu preciso quebrar. Eu não, a equipe precisa quebrar isso para a gente não deixar isso tudo acontecer. De nada adiantaria eu trabalhar só aqui se eu não conseguisse observar esse conjunto todo. Por exemplo, vamos imaginar só desses segmentos, esquecendo todo o resto, a gente vai ficar só aqui. Existe um momento quando a gente engole que a laringe eleva, estabiliza por um segundo lá em cima, que é aquele um segundo que a gente fica sem respirar durante a deglutição. E alguns pacientes conseguem até fazer uma elevação, mas eles não conseguem estabilizar essa laringe tanto tempo, ou pelo menos o tempo necessário que eu precisaria para uma deglutição boa. E se eu for pensar isoladamente nessa musculatura, eu vou cansar de fazer exercícios para esse paciente para fortalecer ou para aprimorar ou para dar mais funcionalidade nesse músculo que seria responsável por quem puxa essa laringe para cima. Agora, se eu esqueço de olhar a parte respiratória e considerar, por exemplo, que eu tenho alguém que faz uma frequência respiratória de 30 respirações por minuto, ele está tão taquibinico que ele não vai mesmo conseguir fazer a linea da deglutição. Então, fazer uma elevação mais curta e mais enxuta é, na verdade, uma medida de proteção para a respiração. E o corpo vai pensar exatamente isso. Entre respirar e engolir, o que é prioritário? Respirar. Então, eu não posso desconsiderar a questão respiratória porque senão o meu trabalho vai ser incompleto e absolutamente frustrante para as duas partes. Para mim e para o paciente, que não vai ver benefício nenhum, que vai se cansar muito mais e que não vai ver a ponta final que é ele como um dia melhor. Porque, na verdade, ele te buscou por causa disso, ele te buscou o seu atendimento por conta disso. Então, isso mostra o quanto o trabalho em conjunto é vital aqui no atendimento de qualquer pessoa, sobretudo da pessoa que tem alguma doença do neurônio motor. Em relação à voz, a gente pensa da mesma forma. Para eu ter uma produção de voz, para eu falar com vocês, eu tenho um componente aerodinâmico, que é o ar que entra nesse pulmão e a forma como eu modulo esse ar passando pela varíde, pela minha boca, fazendo a expiração, eu tenho uma ação muscular. mas é só a combinação dessas duas coisas que conseguem gerar a produção da voz, como a gente entende. Então, várias vezes, a voz fraca não é produto de fraqueza da musculatura claríntica, mas é uma operação respiratória. Preciso pensar em conjunto. Quando a gente pensa em expressão oral, então, eu não coloquei nem a questão de fala, eu coloquei essa questão de a gente passar uma mensagem por esse fórum que nós estamos aqui falando agora, nossa, e essa engrenagem aumenta muito mais, porque eu tenho a parte motora, sem dúvida que eu tenho a combinação de respiração e musculatura, mas eu tenho um universo de coisas que estão acima da parte motora, que estão em linguagem, estão em um nível de cognição, estão em um nível de planejamento. O que é que eu quero falar? Antes, eu quero falar? Eu tenho a intenção dele? Eu tenho a vontade dele? O que eu quero? Eu tenho marcadores linguísticos, eu tenho que colocar isso em uma frase, eu tenho que selecionar um código comum para o meu interlocutor me entender, eu preciso usar recursos de linguagem, para isso eu preciso fazer um planejamento cognitivo e também um planejamento motor, e claro que a emoção está vinculada a tudo isso. Ontem, na palestra da Daniela, ela mostra o quanto a emoção permeia todas as coisas, e todos nós sabemos que, quando emocionados, a nossa fala, a nossa expressão sai muito diferente. Então, não adianta eu querer, na questão de oralidade, me preocupar somente em fazer exercício de língua, eu tenho um conjunto muito maior. Ou seja, eu não posso fragmentar o olhar, eu não posso fragmentar o paciente, senão o nosso trabalho vai ser sempre muito incompleto, muito pequeno. Então, a grande mensagem, porque a gente pique, é que o diferencial é essa interface. Alguns eixos são muito importantes no desdobrar desse curso clínico da doença. Um deles fala de palavra da cognição. Cognição é um eixo que permeia todos os outros. Então, todas as palestras que nós formos ouvir hoje, e que nós já ouvimos ontem, elas passam pela cognição. Por quê? O que é isso? A gente ouve falar, mas eu não sei exatamente o que é. A cognição, ela está relacionada a processos centrais, superiores, que vão falar sobre conhecimento, a compreensão, alguém me fala alguma coisa, alguém me mostra alguma coisa, eu entendo essa mensagem, a aprendizado, a forma como eu percebo o ambiente, a memória, o julgamento que eu faço de todas as coisas e o pensamento. Ou seja, tarefas cognitivas temos a todo momento. Basta a gente abrir o olho, acordar, e a gente já começa a ser bombardeado por tarefas de natureza cognitiva. Quando a gente pensa em essa dúvida do motor, já ficou muito claro, ao longo das últimas publicações, dos últimos congressos, que ela não é mesmo uma doença só motora. ela tem outros componentes. Então, por exemplo, no último congresso, se enfatizou muita questão, nos últimos congressos, tem se enfatizado muita questão cognitiva, vindo caminhando junto, muitas vezes ele aparece até como o primeiro sintoma de todo o quadro clínico, e também algumas questões psíquicas. Quer dizer, ele é muito mais abrangente, ele é muito mais complexo, essa entrenagem, ela é muito mais rica, e eu preciso olhar esse conjunto também. Vale lembrar que, hoje, o que a gente tem pontuado, é que mais ou menos 50% das pessoas com aérea esporádica chegam a desenvolver algum déficit cognitivo, e 15% chegando a um nível mais extremo de uma demência prontotemporal. Então, 50% é bastante, é um número expressivo, eu preciso olhar para isso e não achar que isso é uma preguiça, ou que isso é um fator, é um traço de personalidade. Não é. Quando a gente pensa em alguns estudos, e esse foi um estudo que falou muito de reorganização funcional das pessoas em relação a tarefas cognitivas, ele mostra o seguinte, a alteração cognitiva é bastante comum no paciente com ela, sobretudo em dois grandes fatores, na cognição social e nas funções executivas. E mais que isso, quando foi feito o exame de imagem nesse cérebro todos, o que é que se viu? Uma interativação muito grande nas áreas que tinham maior comprometimento. Então, por exemplo, as pessoas que tinham alteração comportamental, elas tinham uma interatividade em lobo pré-frontal muito maior para as pessoas que não tinham essa alteração. E que é justamente a parte do cérebro que cuida disso. Então, mas tá bom, e o que é cognição social? O que é função executiva? Para eu poder entender um pouco mais, a cognição social ela vai fazer, ela vai falar sobre a maneira como as pessoas se interrelacionam, tanto em relação a si como em relação aos outros. E dependendo de qual é a resposta que eu vejo no meu interlocutor, eu mudo o meu comportamento. Se de repente eu começo a ver que as pessoas estão todas com um cara de muita dúvida ou com um cara de bravo, eu mudo, eu refaço o meu diálogo, eu refaço o meu comportamento porque eu tô vendo que talvez isso não esteja agradando ou não esteja alcançando como deveria. Isso a gente faz o tempo todo nas nossas relações sociais, familiares, enfim. Função executiva que também é um grande caldeirão e aqui cabem várias coisas e aqui onde a gente vai ter que prestar bastante atenção é que o que engloba? Função executiva engloba planejamento de ações. Planejamento de ações a gente faz em todo momento. Até pra tomar banho eu tenho que planejar a ação de como é que vai ser isso. Memória operacional seria o que? A capacidade que eu tenho de reter alguma informação por algum tempo porque daqui a pouco eu vou usar. Decora um número de telefone que eu já vou te pedir. Isso é uma memória operacional. Eu preciso guardar toda a informação por um tempo. pode ser que eu precise de uma atenção sustentada. Eu preciso manter o meu nível de atenção ainda que tenha barulho ainda que tenha coisas que me distraiam. O processo de atenção também faz parte de função executiva. E a alternância de atenção. Aquela história que a gente fala fazer duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade a gente não faz ao mesmo tempo. Eu altero muito rapidamente entre uma tarefa e outra e isso também vem em função de função executiva. Por exemplo Adriana, eu só posso comer se eu como com a televisão ligada eu já encasso. Eu já não consigo mais. A gente está falando não só de uma alteração motora mas uma função executiva que me ajuda ou me atrapalha na minha questão de alimentação. Então uma das orientações que a gente faz até é qual? Vai comer sem elemento de extrator nenhum. Então vai comer sem falar com ninguém vai comer com a televisão desligada a gente vai criar mecanismos mas eu tenho que considerar que aquela questão não é muscular é cognitiva. E resolução de problemas que também entram aqui. atenção, machucina, abstração, inibição de comportamentos eu posso querer muito fazer uma coisa mas existe um fator inibitório que dele fala não, agora não é o jeito agora não é o jeito esse não é o jeito o som executivo atuando graças a Deus que atua aqui dentro. Isso é muito bom. Ou seja, é um mecanismo de controle é um mecanismo de controle cognitivo que permite que possibilita todas as nossas relações humanas que a gente tem na nossa vida toda. eu preciso olhar isso porque todas essas funções que nós estamos vendo então que nós falamos atenção, percepção, memória esse controle a planificação que seria esse planejamento a flexibilização e pessoas que perdem a flexibilização às vezes a gente fala é teimoso ele sempre foi assim muito teimoso mas às vezes eu me torno menos flexível e isso pode não ser teimosia pode não ser traço de personalidade mas pode ser uma operação que eu vejo aqui já no livro de formação como é que isso aparece? isso não aparece como queixa espontânea então quando a gente faz a avaliação de alguém dificilmente a família traz isso ou o paciente traz isso como queixa então isso não é uma queixa espontânea mas a gente fica cutucando escuta, como é que está essa parte? você lê muito? ah, eu tenho uma preguiça de ler, eu leio eu gosto de ler mas está me dando muita preguiça mas é uma preguiça muito entre aspas na verdade o que a gente está falando é de alguém que já está cansando para algumas tarefas cognitivas então a gente vai pescando aqueles comentários que vão surgindo de como é a rotina da pessoa como ela está se cuidando como ela está resolvendo problemas se ela está delegando tudo para o seu cuidador que eu já não quero mais tomar decisão nenhuma deixa que ele cuida de tudo isso pode ser que ele esteja me deparando com alguma dificuldade em algum nível de cognição e gradualmente a gente vai abandonando aquelas atividades que nos cansam por isso que vale a pena perguntar vale inserir na nossa anamnese no nosso questionário na nossa avaliação algumas questões que permeiem isso o que é que nós temos na literatura? a gente tem hoje um instrumento que se chama ECAS que é um instrumento que veio com o propósito de justamente avaliar essa questão cognitiva de uma forma bem específica do paciente com ela nós temos esse instrumento em duas línguas a gente tem na verdade em várias línguas mas o que nós fizemos a tradução o nosso grupo lá do Unifesp fez já a tradução já está feita e nós fizemos do inglês para o português e do brasileiro e do português de Portugal que foi aqui que o professor Mamet que já tinha feito essa tradução fizemos a adequação para o português não se fala em tradução de português para português mas a adequação pela particularidade da língua essas traduções já estão feitas e agora a gente está em processo de validação do instrumento o que que fala esse instrumento? então assim ele avalia alguns itens por exemplo em linguagem existe uma prova de nomeação uma de compreensão uma que a pessoa tem que soletrar algumas palavras memória de evocação imediata tardia reconhecimento de alguns pontos do que já foi dito de função executiva tem os testes de fluência verbal tem uma memória de números de uma forma inversa alternância de atenção completar frases de uma forma diferente da usual tarefas vídeos faciais como contagem de pontos contagem de cubos de uma figura que é dada para a pessoa uma tarefa de cognição social e além de tudo isso dois pequenos questionários um que vai abordar a questão se existe algum traço que possa fazer a equipe pensar em psicose e algum outro que possa fazer a equipe pensar se tem uma alteração comportamental associada e aí no final quando a gente vai fazer a marcação não tem a pontuação final que se tem lá todos os fatores cognitivos mas o que vale a gente pensar é que o cognitivo sozinho ele não traz um instrumento completo tenho toda a pontuação cognitiva mas eu também tenho aqui a pontuação da parte comportamental e aqui a pontuação da parte de psicose ou seja é uma avaliação mais ampla que agora a gente começa a partir de agosto é quando a gente começa a aplicar nos pacientes que aceitarem que são atendidos lá na neumuscular na UFESP para que a gente consiga fazer e consolidar essa avaliação para no próximo evento a gente trazer o resultado e mais que isso para a gente poder validar para todos os outros centros aqui no Brasil poderem usar o instrumento o que é muito bom o Eduardo comentou aqui na apresentação dele qual é a importância de diagnosticar para que eu tenho que fazer um bom diagnóstico porque todo o desenrolar dessa história vem a partir do diagnóstico eu preciso conhecer melhor com quem eu estou brigando quem é esse inimigo para que? para selecionar um recurso adequado para que eu possa aprender a lidar e saber não, eu sei que é assim mesmo agora é a hora que eu tenho que descansar porque depois eu tenho um rendimento melhor ou eu consigo me conhecer o autoconhecimento ele é muito importante agora quando eu tenho alteração cognitiva eu vou precisar de um cuidador com uma atenção redobrada porque pode ser que essa pessoa não consiga nem mesmo me trazer a queixa o senhor está engasgando? não e o cuidador diz muito? imagina todas as intervenções então essa questão da queixa da auto-percepção do autoconhecimento se perde e na medida que eu perco essa alteração cognitiva eu sobrecarrego ainda mais do meu cuidador em uma das pesquisas feitas mostrando quem tinha uma inabilidade motor e quem tinha déficit cognitivo se estudando a questão da sobrecarga do cuidador viu-se que o cuidador se tornava muito mais sobrecarregado quando eu tenho alteração cognitiva muito mais do que quando eu tenho alteração motor e me exige um esforço físico para que tudo isso? para proteger o paciente de qualquer outra complicação que possa vir a ter ou seja pensar na conduta seja ela medicamentosa seja clínica seja pensar nas estratégias as melhores estratégias para esse paciente que possam ser compensatórias e sempre a família ela precisa estar junto dá para a gente saber o que é indicado e o que é contraindicado como se é contraindicado? um paciente que tem uma alteração cognitiva importante já é um paciente que não é elegível para se trabalhar com comunicação alternativa porque ele não vai conseguir entender aquele código ele não vai conseguir usar aquela tabela aquela prancha aquele instrumento para me comunicar eu tenho uma deficiência em processos anteriores é isso que tem dificuldade até mesmo de me reportar ao interlocutor então não seria o instrumento mais adequado e eu preciso pensar nisso qual que é o impacto de tudo isso? em toda a vida ontem nós vimos a palestra de cuidados variativos e a gente viu o quanto a tomada de decisões depende de eu conseguir colocar tudo na mesa entender quais são os prós e contas e tomar decisão acerca de algumas condutas que vão ser tomadas comigo nos aspectos jurídicos que vão ser falados daqui a pouco é a mesma coisa eu preciso de autonomia e ontem quando a Ana falou eu preciso que o meu paciente verbalize o que ele quer sem dúvida quando ele só não tem fala a gente precisa dar para ele a possibilidade de verbalizar o que ele quer mas se ele não tem linguagem se ele perdeu cognição a fala não adianta eu preciso pensar de uma outra forma perdendo isso porque eu tenho autonomia então uma coisa é eu perder a autonomia motora e eu não consigo levar o gato até a minha boca outra coisa é eu perder a autonomia cognitiva e eu não consigo mais decidir por mim e aí aumenta ainda mais a responsabilidade dessa família que vai ter que tomar decisões de todas as condutas que cabem em mim e isso a equipe também tem que apagar o que a gente precisa pensar isso cansa cansa pensar não é só a fadiga muscular que a gente deve levar em consideração não é só a fadiga respiratória eu preciso pensar nessa fadiga cognitiva eu preciso cuidar pra que ela não aconteça porque da mesma forma quando eu fadigo um músculo ele produz menos eu quando eu fadigo a minha questão cognitiva a gente também produz menos o nosso rendimento quando nós estamos lentamente cansados é muito menor então aqui não vai ser diferente vai ser a mesma coisa então quem é ela? na verdade a proposta do tema é essa quem é? é um adversário forte esse é um adversário de respeito caissueiro chega de mansinho chega de vacarinho eu tenho uma fraqueza que a gente não dava nada pra ela e de uma forma muito espaçosa ela vai com muito conta o que a gente vê na literatura é que existem músculos que são um pouquinho mais preservados ao longo do tempo então parece que essa ela não é tão forte assim parece que ela preserva de alguma maneira a parte palpebral e a parte desfílica ah, mas tem pessoas que têm alteração tem, mas de uma forma geral são os músculos mais protegidos mas eu queria fazer uma correção e um adendo na literatura existe mais um músculo que é protegido também e que eu acho que a gente precisa valorizá-los muito existem dois músculos responsáveis pelo sorriso um sorriso amarelo daquele muito sem graça que é o visório e aquele sorriso máscara que a gente mostra todos os dentes até o último molar quando a gente sorri é o zigomático eu preciso desses dois quando é que eu sorrio quando é que o sorriso aparece talvez eu não há um sorrisinho muito amarelinho mas nesse sorriso mais espontâneo quando é que ele surge eu preciso de três fatores caminhando juntos para garantir esse sorriso eu preciso de uma questão psíquica eu preciso estar muito bem quando eu não estou muito bem não sorrio eu preciso da possibilidade motora do meu músculo contrair para que eu consiga sorrir mas eu também preciso de uma questão cognitiva que me faça sorrir para alguém com algum propósito que eu tenho em relação a mudar o meu entorno a passar isso adiante da mesma forma que um sorriso surge por tudo isso ele também diminui quando eu tenho perda de uma dessas coisas ou seja se eu tenho uma perda da musculatura a parte motora faz o meu sorriso diminuir se eu tenho uma depressão associada certamente vai fazer o meu sorriso diminuir mas também se eu tenho uma alteração cognitiva isso também vai fazer o meu sorriso diminuir por que tudo isso? na verdade o que eu quero mostrar é que o sorriso virou um grande símbolo dessa dessa conjunção de naturezas que a gente precisa cuidar a gente como equipe não só a gente como forno e aí eu quero agradecer muito, muito a questão de que eu preciso pensar nesta integralidade eu preciso pensar na questão inter para que eu consiga tratar melhor não dá para tratar o pedaço se eu não achei porque eu estou fazendo muito eu preciso do conjunto e eu quero agradecer as pessoas todas que me mandaram sorrisos para essa apresentação e que foram muito queridas quando eu pedi sorrisos para dizer assim o eixo da vida não é a doença o eixo da vida continua sendo a vida e apesar de todas as adversidades eu estou sorrindo e muito então o nosso agradecimento muito especial a todas essas pessoas queridas que nos ensinam a todos a todo momento e o que eu mais queria é pensar aqui um brinde mesmo que é a forma como a gente finaliza para um mundo com muito mais contração de ziplomáticos obrigada a todos a todos a todos Obrigada.